Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vitor e eu sou autista, eu tô fazendo um vídeo pra vocês. Estou aqui no pré-história sobrevivência. É, pessoal, eu disse que eu ia voltar, mas algum tempo eu não voltei, me desculpa. Mas é por causa do que eu tava fazendo na casa e tal, tava muito calor e frio também, tava chovendo. Olha aqui, ó, dos peixes. Achei, ó. Elzinho? Não, eu não quero. Olha aqui, ó, como pegar. Tem que fazer assim e depois vai apertar o botão, quer ver? Três. Dois. Vai, 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 vai. Cadê? Ué, cadê? Não fez nenhum. Ué, pensei que... Ah, eu tenho que morder, eu tenho que morder? Ah, morder. Então, entendi. Tenho que morder, não é pra... Ah, você sabe, né? Tô com fome, vou comer. Eu tava tentando procurar alguma coisa pra comer, mas eu não encontrei nada. Mas agora eu encontrei, ó. É esse aqui. Agora que eu percebi, pessoal, porque eu não consegui jogar com a nova atualização, porque eu não apertei ali pra testar. Então é inacreditável, né? Aí, peguei. Vou comer agora. Que pena que não tem grande ali onde eu tava. Já que... Deixa eu ver que nível esse carinha é. Nossa, nível três é fraco. Mas mesmo assim, ele é bom. Comparação comigo, eu sou muito maior. Meu Deus, olha a comparação. Vamos ver. Ah, entendi. Acho que é porque nós estamos pertos. Então eu vou arrumar aqui. Ele tem que ter paciência. Eu tô tendo. Se ele me atacar, vai ver só. Eu acabei esquecendo o nome dele. Aí, aí. Peguei. Ah, acabei esquecendo. Vamos ver se vai vir de novo. Vai. Peguei. Até que o alimento do peixe dá certo pra comer. Ainda não tem carcaça aqui. Mas ela vai algum tempo ajudar. Eu vou beber água. Tô com sede. Aqui é um lugar bonito pra ter peixe. Vamos nessa. Vou pegar de novo. Se fizer o barulho, eu vou pegar. Ah, que pena que não dá pra pegar o grandões. Ainda não tem. Eu pensei que ia ter um novo mapa, mas não tem, pessoal. Não tem. Eu pensei que ia ter. Três. Vamos ver. Aí. Peguei. Tem que ser rápido. Tem que ser muito rápido. Que pena que não dá pra engolir. Mas. A atualização tá boa. Muito boa. Então, vamos ver aqui. E também, pessoal. Quando eu tava ali no. Naquele lugar onde tem diamantes na caverna. Então, eu encontrei uma coisa. Quando você rastreia o cheiro. Esse aqui. Você encontra os peixes. Vocês acreditam? Vamos ver se a atualização tem a nova ilha. Se não tiver, então. Que seja. Porque eu vou encontrar alguma coisa pra comer. Vamos ver aqui. Né. Infelizmente. Mas essa árvore não tava aqui antes que eu me lembro. Mas tudo bem. Acontece. Acho que é porque. Aquela nova flor. Aquele novo lugar vai vir junto com o Austro Raptor. Eu vi nas novidades. Novidades não. Eu vi ali no Discord dele. Eu vou deixar o link na descrição, tá bom? Se vocês quiserem ver as novidades que eles. O Sol U. Nome complicado. Mas. É o criador do servidor. Chamado Sol. S-O-U-L. É um nome complicado. Eu pensei que ele ia ser chamado de Sol. Com Sumer. Sush. Sunshine. Eu acho que esse é o nome. Sumer. Eu acho que esse é o nome. Mas. Ao invés disso. Eu pensei que era Sol. Mas não é não. Eu vou. Encontrar alguma coisa pra comer. Então agora. Tem a nova atualização. Que é muito boa. Vocês viram? A nova atualização. É. Mas infelizmente. É. Mas infelizmente. Os XP ainda. Não foram atualizados. Eu queria tanto. Tanto ficasse um nível mais alto. Mas ao invés disso. Não vai dar certo. E também pessoal. Há algum tempo. Eu nem jogo esse aqui. Do pré-história. Mas mesmo assim. Eu gosto. Eu gosto. É porque não dá tempo. Eu tenho que fazer. Ficar em casa. E ficando. Vigiendo a Maria Helena. E nesses dias. Pessoal. A Maria Helena. Tá começando a gostar de mim. Vocês acreditam? Cada lugar que eu vou. Andando pra lá e pra cá. Ela vai seguindo eu. Eu ainda acreditava. Ela não tava me seguindo. Ela só tava brincando e tal. Acho que é porque ela. Percebeu o interesse de mim. Sabe o que eu quero dizer né pessoal. Tipo. Um irmão mais velho que ela percebeu. Ou eu acho que já percebeu. Já que. Já que. Eu fazia ela dar risada. Eu faço ela. Falar parabéns. E também. Pra. Bate palminha. Bate. Eu faço isso também. E também. Quando eu. Qual era o nome? Deixa eu me lembrar. Deixa eu encontrar alguma comida. É. Não tem nenhum. Que droga. Assim. Quando eu. Eu faço. Ahm. Alguma coisa engraçada. Ela gosta. Vou encontrar. Opa. Olha quem tá aqui. Eu vou pegá-lo. Ah. Dando ameaça. Vem cá. Vem cá que você vai ver. Vem cá. Vem cá. Olha. Tomou. Ah. Qual é? Sem estamina. Ah. Pensei que tava. Eu vou fingir que eu tô. Sem estamina. Que nível que ele é? Nível 26. Nossa. Interessante. Eu não queria matar-se ele. Mas não tem outro jeito. Me desculpe cara. Mas eu tô com fome. Eu sei que você é mais rápido que eu. Mas as minhas características. São mais rápidas que você. Eu vou fingir que eu tô descansando. 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 Medio porte. Fica no mato. Não dá pra ver nada. Então eu sinto fazendo cheiro. Depois disso. Eu consigo encontrar ele. E depois os caras falam. O que? Como? Ele encontrou eu. É hack. É hack. É. Eu acho que eles pensam nisso. Não acha? Porque isso é loucura. Cheirar também pode ajudar. Já que os dinossauros pessoal. Vocês sabem né. Os dinossauros tem cheiros. Cheiro. Cheirando o olfato purado. É muito grande. Muito grande mesmo. Mais do que os animais hoje em dia. Eu acho que alguém que tava mais o faro. Mais bom de todos. Eu acho que é o. O. O corvo e o urubu. Já que eles conseguem sentir. O cheiro. E eles também são inteligentes. Deixa eu ver aqui se tem. É. Não tem. Eu sabia. Ah. Ah. Mas tem comida ali. Pelo menos. Vamos comer. Mas primeiro eu vou pegar a minha stamina. Hum? Nível 5. Nível 3. Ué. 3. 3 e 12. Caramba. O cara é nível 12. Eu vou pegá-lo. Quem é esse aqui? Não dá pra ver. Acho que é um Baryonyx. Megalossauro. Interessante. Vou pegá-lo. Não. Não vou deixar você fugir não. Não vou deixar. Não vou deixar. Peguei. 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 Toma. 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 Me desculpe cara. Mas eu tô com fome. Tá bom? Tô com muita fome. Agora tá na hora de comer. A comida do Baryonyx tá demorando muito pra encher. Dá pra perceber. Acho que é porque eu sou... Eu como peixe mais do que... Do que isso a carne. É estranho. Mas tudo bem. Ajuda. Né? Quem será que é? Deixa eu ver. Ouvi um barulho. Ah. Olha lá. São os caras. Tem mais do que um. Encontrei mais. Eu queria matar-se eles. Mas eu não tô com muita vontade. Já que eu já enchi minha barriga. É. Não. Não encheu. Mas pode ajudar um pouco. Vou beber água. Se eles me atacarem. Vão ver. Eu vou comer aquela carcaça ali. Nossa. É de peixe. Quem diria. Não sabia que era de peixe. Deixa eu ver aqui no fundo do mar. Se dá pra ver os peixes. Cadê os peixes? Vamos ver. Vamos ver. Ah, neguinha. Neguinha chata. Senta. Olha só. Tem peixe aqui. Opa. Volta aqui, peixe. Volta aqui. Olha que esperto. Peguei. Peguei. Ele ia ser esperto, pessoal. Ele ia tentar escapar por ali. Quem é? Acho que é a avó Amélia. Ela sempre vem aqui. Espera. Essa caverna é nova? Acho que não. Vou comer aqui. Nossa. Peixe dá muita comida. Caramba. Eu pensei que tinha um lugar, mas não tem. É só uma caverna para o Baryonyx. Ou pode ser caverna dos animais. Não, animais não. É, animais também. Mas estou falando que é só animais, dinossauros aquáticos podem vir. Ou também aqueles que sabem são répteis. Belinha, quieta. Quieta. Tchau, Belinha. Ah, Belinha está chato, pessoal. Mas fazer o que, né? É normal. Vamos explorar mais, pessoal? Eu queria tanto, tanto que eu encontrasse... Olha só. Comida. Está na hora de pegá-los. Opa, fugiu. Vou comê-los. Ah. Estou sem estamina. Então, que seja. Vou deixar eles morderem, eu. Agora eu vou comê-los. Ah. Obrigado. Ah, não! O que eu fiz? Não! Nossa, eu vou bugar, vou bugar. Nossa. Eu espero que não tenha saído. Uou. Caramba, olha isso. Nossa, buguei. Eu vou ter que sair. É, pessoal. Vou ter que apertar a pausa, tá bom? E eu já volto. Bem, pessoal. Voltei. E olha aqui que eu encontrei. Uma nova caverna. Uma nova caverna, não. Mas novos buracos. Olha aqui. Esse aqui não tinha antes, lembra? Olha aqui, ó. Esse aqui não tinha antes. Esse aqui também não, ó. Olha aqui, ó. Novo buraco. Eu não sei se é novo buraco, mas... Só sei que... É muito bonito. Muito bonito mesmo. Eu acho que... Eu acho que não é novo buraco, não. Eu me enganei. Mas tudo bem. Eu já tô aqui por... Eu... Eu tive que teletransportar algumas vezes. Eu tive que ir outros lugares. Olha lá. Tem peixe aqui, ó. Dá pra ver, ó. Vou deitar aqui e vou comer depois ele. Ainda tem peixe? É, ainda tem peixe. Ainda bem. Que pena que não tem peixe grande. Mas... Eu acho que tem. Mas tá no... Naquele fundo do oceano. Eu acho que tá. Vamos ver. Eu quero pegá-lo. Que tal? Vamos pegá-lo. Ué? Buguei? Ué? Como assim? Ah, tá de brincadeira. Ah, que susto. Me assustou. Ah. Depois daquele pertalho, daquele Discord. Eu tive que sair no meu jogo e voltado. Vamos ver aqui. E também, pessoal. Eu não sei se eu... Devo assistir Dino Master. Que o Pong colocou. Eu acho que pra mim é melhor. Porque... Eu acho que o Pong vai fazer... What if? Que significa... E se? Eu acho que isso é o significado. Se o Tachi conseguiu ganhar no torneio. Ou pode ser que... Seja a mesma coisa. Sabe? Daquele lá. Mas é em inglês, no caso. Eu vi que é em inglês. Eu não assisti tudo, mas... Ó, pessoal. Eu vou ser sinceros. Eu assisti Dino Master quando era tailandês. Mas nos Estados Unidos... Eu nunca assisti. Então, não sei se... Se eu assisti... Pode ser que traduce... Traduzir. Traduzir. Opa, que isso? Se traduzir dá certo. Olha só, Baryonyx. Então, eu quero... Tentar ajudar vocês. Que tal? Opa. Eles vão atacar eu. Se atacar, vai ver. Nossa, três? Caramba. Ah, não. São dois. É, não tem, pessoal. Não tem aqui... Peixe gigante. Eu pensei que tinha. Já que o Felipe Silva... Ele colocou sobre dois peixes gigantes. Que ele pegou. Eu acho que esses Baryonyx pegaram tudo. Ah, mas tudo bem. Acontece. Então, eu vou ver. Eu vou pegar ali no... Outro lugar. Não acho? Eu... Olha só. Esse aqui da caveira não estava aqui antes também. Que eu me lembro. Isso é um Uta? Não, Deinônico. Ele parece que está bugado. Eu nem quero enfrentá-lo. Eu estou bugado? Ah, não. Não, não. Eu pensei que estava, mas... Parece que eu estou. Que estranho. Mas deixa para lá. Eu vou comer aqui. Os peixes que estão aqui. Cheio. Olha que quanto. São muitos esses lugares aqui. Olha quanta carne. O que é isso? Canibalismo ou o que? Deixa eu ver aqui. Cheirar. Olha ele aqui. Ah, qual é? Está de brincadeira. Como eu sou péssimo. Ah. Peixe, filha da mãe. Peguei. São dois ainda. São dois juntos. Tadinho. Me desculpe, peixe. Mas eu estou com fome. Eu sei que você... Ai. Não sei qual é o nome. E ai. Não sei qual é o nome, pessoal. Eu acabo esquecendo como... As pessoas chamam essas coisas que são... Robôs que não fazem nada. Você sabe o que eu quero dizer, né? Olha, tem mais. Olha aqui quanto cheio de peixe. Eu vou pegar esse grandinho. Cadê ele? Ué. Espertinho. Peguei. Vai, pega. Pega. Peguei. Ah, é? Então é assim? Você que pediu. Ah, é? Ah. Ah, é? Você vai ver. Você não vai fugir. Ah. Que esperto. Acho que é o peixinho azul. Estou vendo que ele está azul. Peguei. Peguei agora. Um grandinho. Parece o... Ah, olha lá. Aquele negócio. É aqui, pessoal. É aqui que mostra o... Acho que o grandinho não é o mesmo peixe que eu pensava. É um pouco maior. Aqui, ó. Essa é a comida que eu estava falando. Que quando você pega o peixe, você come ele assim. Olha, Ítalo. Oi. É assim, pessoal, que se faz. Você tem que comê-lo. Vocês sabem, né? Pessoal, sabe quem é Ítalo? Ítalo é o meu primo que está aqui, tá bom? O que você precisa? O que você precisa? Ah, tá. Eu só estou com o meu pai. Ah, tá. Nem sabia. É por isso que a Belinha veio até aqui ficando com medo. O pai do Ítalo, pessoal, é o Cezinho. Ele é meu tio. E é irmão da minha mãe. Vamos ver se aqui tem peixão gigante. Eu espero que tenha. Ah, que pena. Não tem. Eu pensei... Quase ia apertar de novo. Sacanagem, hein, Discord? É, não tem aqui. Mas aquele lugar tem. Esse aqui não tem. Eu acho que é porque... É isso que eu vi? É isso que eu vi? Ah, aqui tem. Aí, pessoal, aqui tem, ó. Agora sim está ficando interessante. Mas, ó, pessoal, eu vou encerrar o vídeo, tá bom? Então vai deixando o like e se inscreve no canal. E também eu estou quase perdendo a memória desse jeito. Então, tchau.